É, rapaziada, vocês perceberam que foi a mesma roupa, tá ligado? Mas tipo assim, eu tenho duas camisas dessas. E dois chapéus desses, e duas bermudas dessas, e duas cuecas também iguais, né, mô? Miseirave. É, rapaziada, tamo indo agora no psicólogo. Psiquiatra, psiquiatra. Vai acompanhando aí, faz o remédio e tal. Tu vai no psicólogo aí? Sei não. Tem, tem como... Tem, hein, pô. Colocar esse dele, pá. Tem. Demorou. Eu vou levar ele pro psicólogo. Amigo meu tem que ir pro psicólogo, pai, tá ligado? Quem for meu amigo. Acompanhar o pirragui no psiquiatra que não acabou ainda, né? Tá sempre acompanhado no psicólogo e tal. Até que tá cem por cento bem. Não tomou remédio ainda. Aí é foda, né, boy? Mas eu vou tomar, mano, é porque o cara esquece, tá ligado? Mas vai dar certo aí, a Jala vai dar uma mala. Trocar de roupa também, né? É. Eita, rapaziada. Aqui, viu? Olha o do Michael, segundo no ex. E aí, irmão? Ele vai ter por hora. Chega, é nóis. Tamo junto. E aí, tá uma pirra louca aqui também, uma tonelada, ó. É nóis, irmão. Aquelas coisas. Olha, rapaziada. Bonitinho aqui só. Muito mesmo. Ele é louco, viu? Porra. Tem só os peixes aqui, só os toneladas. Mago e doido, psiquiatra. Ei, irmão, eu rio é que o cara não pode gravar nada lá na sala. Mas como foi lá? Ela falou o quê? Não, foi de embora, perguntou sobre a minha vida e tal, como é que eu tô. Aí eu falei pra ela, doutora. Eu falei pra ela que eu tava me achando, sei lá, me explicando demais pra falar com as pessoas. Tá ali, é, usando as companhias. Muito complexo. Muito complexo e tal. Mas ela disse que não, isso é normal a pessoa querer demonstrar e tal, que sabe das coisas. Foi bom, foi bom? Foi bom, mas eu comecei com ela. Fala, fala, fala. Ainda tô tomando dois do grande, dois do pequeno. Too big, too big, too little. Dobrado ainda, mas de boa. Aí ela vai ver qual a volta que eu vou vir aqui de novo. Será que é 15 dias ou daqui a três meses, mano? Tomara que seja daqui a três meses. Moleque, tô melhorando. Beijo. Eita, meu Deus do céu. Dois do grande. Por que tu tava dando nela, menina? Por que ela tá falando barulho pra ouvir esse caralho? Eita, meu Deus do céu, são agitadas essas meninas. É o quê? Levou gaia, era. Levar cigarro. Leveu o chip e não caralho. Eu vou dizer agora pra esse menino aqui, vou mostrar o Instagram, calma. Não, meu Deus do céu. Não, não, não. Pera aí. Levou gaia. Eu já falava, ué. Olha, a menina, eu já levo o gaia, porque eu batoi por do violino. Deixa eu mora que eu era a chip, viu? Ela para atropelar, ela é louca. Você levou gaia, você é chorando? Que isso, levou gaia? Eu levei gaia. Levei, não? Levou, fala, boi. Se todo mundo... Namora com ela e tá distante, ó. Ô, gente, namora com ela e tá distante, ó. Ô, gente, como assim, boi? Como é que tu namora com ela? Namora contigo, hein, né? Não, 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 não. Vá com segurança de novo, não. Hã? Lembra o nome da faca? Lembra? Aí, seus cachorro louco. Tu, tu, ali embaixo, chama as balas. Tá ligado? Ei, Deus do céu, porque se eu tirar uma foto tua... Uma foto... Aí, famosa! Tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí, tira aí a foto minha, não é aí tu, não. Vai, você pode, vai, pose. Deveu, né? Vamos lá. Eu sou feio. Eu sou feio. Ó, como foi essa tua gaia, hein? Conta aí pra nós, o povo quer saber. O povo quer saber. É assim, é. É, eu sou feio, pai. Ai, minha gente, o meu ex-namorado só queria vir pro média, depois eu dei. Eita, meu Deus, olha que palavreado. Ó, e tu, tá brigando com ela por quê, tu? Bora. Fala. E vai beijar. Ei, filha, tu tá brigando com ele por quê? Eu tô brigando. Eu tô brigando. Vai, tem que dividir no que fica. Vai rodar. Vai rodar nos stories, viu? Tem que marcar eu não, marcar eu vou me mostrar. Vou marcar eu, vou marcar, é. E tu? Vai de barrigo. E aí, Arthur? Não vai ligar no passado, sem ele pagar os nossos. Ó, Dolfi. Eu sigo ele. Eita, já fizeram as pazes. Ele vai ficar longe aí da bicha dele. É, pô, mas, ó. Eita, ó o pau. Eu, que? Ei, 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 ei. Pô, dispense, meu Deus do céu. Ó, a zoada. Minha filha tá repreendida. Tô solteiro, pô, tô solteiro. É o quê? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Que é isso, tia? Como eu escuto tu tanto, eu gosto tanto de tu. Ah, um abraço. É nóis. Tamo junto, tia. É nóis. Beijo. Eu não socorro em paz. Eu não socorro não. Que é isso? O Leif tá entrando na tua mente direto lá na casa. Até lê, lê, ato que fala que só o cara vai cumprir, rá. Tá, é doida, mais de bala. Mas, Nefe, porra, eu aprendi a ser fia igual a Nefe. Eita, pronto. Meu Deus. Aí ele ficou com a galera não, porque a tatuagem é diferente. Mas, o Alain fica com o Alain. É, ali não era ele não, pô. Era no caralho. Arthur Braz, meu. Tu tá com quem? Arthur Braz, dois do grande e um do pequeno. Eita, caduzinho, olha lá da fiave. Vai daqui. Chega. Meu Deus, eu achei. Senhor, amado, é ele, olha lá. Que pena, que pena. Eita. Eu vi Itaú Santos um dia desse, segunda-feira. Que menina engraçada. Coisa linda. Meu Deus. Eu falei, é Arthur Braz, aí, é não. Aí eu, é, é, eu saí correndo. E foi? E tu me achou aqui, tá vendo? É, me disseram, né? Me disseram. Aí eu vi, né? Eu só saio daqui quando a minha foto com Arthur Braz sair. Isso. Deu certo. É o quê? Minha irmã também toma dois do grande e um do pequeno. E é? É. Mas por que ela toma? Porque ela é meia assim, sabe? Aí ela toma também. Ela é meia assim? Como assim? Ela sai aí, ela fica assim. Mas ela toma dois do grande e um do pequeno. Mas por que ela toma? Tu sabe por quê? É. É. Isso aí. É o quê? Um parafuso a menos na cabeça. Aí tu é. Não. Mas rápido. Desceu. Olha aí, ó. Olha a bonitinha ali, olha. Eita, cadê ela? Olha ela ali embaixo. Bora lá conversar com ela. Bora, 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 bora. Bora lá, Nela. Eu tô com Arthur Braz, viu? Clarinho. Clarinho que sim, porque eu tô com Arthur Braz. Eita, carinho. Dois do grande e um do pequeno. Baguidoso. Vamos falar com a irmã dela, velho. Eu quero saber por que ela toma esse dois do grande e um do pequeno. Ela tem um parafuso a menos na cabeça, menina. Mas, rapaz, eu quero saber. Ah, ela é a irmã dela. Tu é a irmã dela. Aí tu toma dois do grande e um do pequeno também? Não. Mas por que tu toma? Precisa de pano, não. Ah, não. Mas ela tem um parafuso a menos na cabeça. É sério? É, não, não. Todo mundo tem. É, pô. Não fale isso da sua irmã, não, rapaz. É, é, rapaz. Eu já tô acostumada. Mas, rapaz, ela não tem um parafuso a menos na cabeça. Tem, sim. Ela é normal, rapaz. Não, não. Tem certeza. Passa um dia com ela. Eita, meu Deus. Na cara dela tu fala isso. É, rapaz. Ela me ama, rapaz. A mim sem mim. Cadê um abraço, um abraço, um abraço. Dá um abraço, um abraço. Os cachos. Os cachos. Os cachos. Eu faço amizade. O quê? Eu faço amizade com qualquer pessoa, minha gente. Se você aí faz amizade comigo, eu tô já aceitando. Agora, eu sou muito gente boa. Muito gente boa mesmo. Porque eu gosto de fazer amizade com o povo. Gosto de brincar. É, minha gente. Gosto de brincar de sol. Porque... Tu brinca de quê o tempo todo? Eu? Sim. Quando eu tô com meus amigos, eu brinco de qualquer coisa. Porque eu gosto muito de brincar. Muito, muito mesmo. Porque a gente brincava de esconde-esconde. Pega-fega. A gente também... Como é? Brincava de muita coisa. Mas eu gosto de brincar. Muito, muito. É muito bom brincar. Eu não. Aham. Vocês aí, criança, aproveitam o máximo. O máximo mesmo. É, não é ficar só no celular, não. Não é. Porque eu mesmo. Eu tô com artubrase, minha gente. Eu não tô com celular, não, viu? Não. Eu tô aproveitando. Aproveitando momentos. Aproveitando muito. É, minha gente. Ei, rapaziada. Eu tô com ela aqui. Eu tô com os pais dela também, tá ligado? E tipo, eu pedi uma autoria só aí pra fazer contato com ela. E foi liberado? Foi. Tá liberado. Tá ligado? É isso, galera. Agora vocês aí vão me ver muito. Eu vou abraço tanto pra vocês. Isso aqui é o Tiago, meu. A linha chega. Não é peso. Peso não. Não é nada. Odezinha do Gera. É, meu. Olha. Tu é muito inteligente, sabia? Obrigada. Muito inteligente. Gente, eu faço inglês, viu? Eu faço inglês. Mentira, não. Eu sou bilingüe. Deixe ela. Eita, que é mentira. Sério? Fala aí, eu quero ver. What's your name? Todo mundo dizendo que tá gostando de ti. Oh, minha gente. Gratidão. Minha, isso é bilingüe. Gratidão. Clarinho. Gratidão. 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 Em meu público, eu tô ligado daquele jeito. Obrigada aí, viu, galera. Por vocês querem mais ela do meu Instagram. É, brinca. Será que a galera quer mais? Claro que quer. Todo mundo quer, pô. Vocês gostou de mim, não foi? Clarinho que fez a ser, filha Peso não, tonelada E aí, tá peso? Peso não, tonelada, né? Clarinho Olha, minha gente, meu hamburguinho Tô comendo quarto braço Arthur braço Quarto braço É, minha gente, cheguei, viu? Cara, dá uma mordida aí, dá uma mordida aí Hummm 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 Apesar 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 Hã? Aham Clarinho, duzentos e pouco Duzentos e pouco Ai O que? Viram meus stories Pera aí Porra, duzentos e pouco Ai Ai, olha Duzentos e pouco Ah, as coisinhas, né? É Beijo No instante, minha gente Amo vocês Clarinho É De boa? Tu tá percebendo alguma coisa de diferente nele? Não Tá achando alguma coisa estranha? Não Tu não percebeu nada não, né? Tá de conta de um quadrinho? Hã? Não Ah, não está Não é isso não, tá longe disso Então não sei Ah, tu acabou de pegar nas coisas Ah, tá O que? A blusa menino O que que tem essa blusa? A BMW, né? Sim Hã? 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 Não Mas tu sabe de quem é aquela ali? De quem tava usando ela hoje quando eu te vi no shopping? Foi tu? Tu pegou dele, fio Foi Foi É isso Vai-se embora agora Tchau, minha gente Amei conhecer, né? Vi ele no shopping Vi aqui agora Agora, minha gente Um amor de pessoa Tudinho Clarinho que sim, né? Porque, minha gente É É isso Eu só sei falar isso agora Porque Eu não sei o que dizer Porque, minha gente Eu tô feliz, minha gente É É o que importa é a felicidade É Tá ligado Ah Olha Ei, a pirra vai do BMW pra casa hoje É Viu BMW Eu tô na BMW, viu? Beleza Bota o cinto É, agora bota o cinto aí de boinha Estou aqui na BMW de Arthur, Arthur Brás Ah Isso Não Eu tô no carro de Arthur Brás Leva ela em casa agora e vai dar certo Ah Viu 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 Os pagos vai ficar louco, pô pai Pera aí Pera aí Tô aqui Tirar o remédio, ó Morrendo Vai Foi, boy Dá pra jogar, boy Dá pra jogar? Ah, claro que dá, pô Eu sou louco jogar Eu sou louco Eu sou peso Que talzinho que ganha pra mim não, velho Jogava na União Aonde? Jogava na União Jogava na União, né? Jogava na União, né? Tá ligado Ah, é Jogava na União Jogava na União Sem malícia, pô Eu jogo muito, né, mano Jogava na União 10 Samurai aí A do Preto O jogo jogado A feita, uma ataque Too big or too little Bagulho Ah, né? Que coisa é É o que porra, né? Ninguém não quer levar um H aqui que tá jogando Eu acho que ninguém Ninguém não quer levar um H aqui, não Ninguém não quer levar um H aqui, não Quem jogou um H aqui, não Quem jogou um H, ele levanta a noi Não quer jogar um H aqui, não Não quer levar um H aqui, não Vim dizendo que não levou ainda não Sabe por que não levou? Pô, pô, caralho 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 Eu já dizia três gatos aqui Três Ih, com quem? Com quem? Com quem? Vai, joga na roda Que, porra É só ninguém saber Ninguém saber Porra É só eu Me sinto em casa Ei mano, o cara diz que não está levando um H Porque o porno é o último ásabeio Tá ligado? É, sempre é isso Mas o pirato, tu descobriu alguma sua Rato? Descobri pra passar Mas tu pegou ao vivo assim ou foi virtual? Não, não, não Agora a pergunta que não quer calar Arthur Braz, você já levou uma? O que? Não Uma só? Uma eu já levei eu já levei já levei não vou mentir não bota ele pra ir no travessão aqui no travessão se acertar no travessão é porque já levou o Gaia não ai meu Deus porra meu irmão vocês viram tropa saco caralho vai pai vai sabe muito menino opa ai é verdade menino sabe muito doido velho doido grande e do pequeno sabe muito sabe muito sabe muito oi 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 joga muito joga muito que isso isso é o que tá fundando o braço tu é é sabe muito já cansou já cansou oi Olha o craque, olha o craque, caralho, sabe muito o Braz, velho. Já não toma mais banho hoje. Corto aqui agora. Eita, caralho. Eita, cara. Me tira. Meu Deus, Arthur. Me tira, porra. Demorou muito. Valeu. Vem aí, acho que foi falta, acho que foi falta. Foi na área dele, tá de carrinho alta. Olha, o carrinho só sai até falta. Olha, o carrinho só sai até falta. Não quero evitar chave doido. Foi falta lá. Foi falta lá. Foi falta lá. Foi falta lá. Não tá rindo. É, é, é. Olha o vaso, o vaso. Uma zoada. Eu já, porra. Foi falta. Não tá rindo. Não tá rindo. Cadê os cartões, porra? Cartões, cartões. Expulsa, porra. Expulsa, porra. Porra, porra. 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 Oxi. O cara nem assistiu o bagulho. Tava conversando merda aí, ó. Ei. Tem o VAR. Calma. Fique na só que você perdeu quatro vezes. Tira o sangue meu, cara. Eita as doidas. Para. É, falta e acabou. Bora, bora. Nossa. Essa porra. É, 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 é. É, 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 é. É, é. É, pô. Que joga esse aí? Que joga esse? Que vergonha do caralho, vai. Sai do meio que é um boi de coco, né? É. É a pimenta dos bois. Vai dentro daqui três minutos só. É isso aí. Meu Deus do céu. Que zoada. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vale, 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 vale. Meu Deus. Valeu. Que bagunça do caralho. Olha os caras, olha os caras. O que é isso, o que é isso? Ei da! Ei da Dofi, é louco. Ei da caraca, para fora! Laranja a bola. �rgh! ã! ã! Porra. bagulho doido opa, para fora, para fora, para fora é menino, isso aqui é o que né, tuas costas valeu, valeu, valeu